Olha, entregadores de aplicativos estão sendo assaltados por Nova Iguaçu toda hora. Não é só Nova Iguaçu, não. É no Rio de Janeiro inteiro. Ó, os ladrões levam moto, mochila, celular. Estão levando tudo. Tem reportagem, vamos ver. O entregador para em frente à hamburgueria onde trabalha para buscar o lanche de um cliente. De repente, dois criminosos chegam armados numa moto vermelha e ameaçam matar a vítima se ela não entregar o veículo de trabalho. Em pouco tempo, os ladrões roubam os pertences do motoboy, incluindo a mochila. Eles já chegaram me abordando, desce, desce seu M, desce seu M. Aí eu desci, eles já puxaram o celular que estava no cordão muito forte, aí já saiu com o capacete tudo. E após ele ver que o celular estava quebrado, ele jogou o celular no chão e falou, é, pega essa M aí e me xingou novamente. Os bandidos fugiram levando a motocicleta cor azul que havia sido comprada há apenas três meses. Um sonho que Ivo realizou depois de juntar dinheiro por quase dois anos. Foi o pior dia da minha vida. Deve ver meu sonho e meu sustento indo embora, assim, em questão de segundos. No momento em que eu estava trabalhando para buscar um sustento, dinheiro para a minha casa. Agora, Ivo está sem o veículo do trabalho e ainda precisa pagar as prestações mensais de mil reais. O entregador foi mais uma vítima desse tipo de assalto, que aconteceu no bairro da Luz, área nobre de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A polícia investiga a ação de uma quadrilha especializada em roubo de motos e mochilas de entregadores aqui em Nova Iguaçu. Na maioria das vezes, os veículos são revendidos em outras regiões da Baixada para motoboys. Mas também acontecem casos em que as motos são desmontadas em ferros velhos clandestinos. Todo dia, se você pegar o grupo de informe de motoboy, todo dia tem roubo de manhã, de tarde, de noite. E é aquilo, tem que ter mais policionamento na rua, não é só blitz, porque blitz todo mundo sabe onde está. Os próprios bandidos sabem onde fica a blitz, eles fogem dela. Então eles estão assaltando a gente que está trabalhando e eles parecem que estão livres, parecem que está liberado o assalto na Baixada em Nova Iguaçu. Os dados do Instituto de Segurança Pública do Estado impressionam. O acumulado de roubos de veículos na cidade de Nova Iguaçu subiu 82% em relação ao mesmo período do ano passado. Se levarmos em conta os casos registrados na delegacia da área, a 52 DP. Se tomarmos como base os números computados pelo 20º Batalhão de Mesquita, que é responsável pela área, o aumento foi de 55%. No caso do motoboy, que foi assaltado durante o trabalho, ele ainda enfrenta dificuldades com a documentação do veículo, que era financiado e também com a seguradora. Agora eu tenho essa dívida aí durante quatro anos, que eu vou ter que correr atrás do meu sonho, que eu vou continuar com esse sonho, que é ter minha moto, e ir pagando uma. Ou seja, torna tudo mais difícil para a gente que está na correria, tentando ser alguém na vida, tentando ter alguma coisa na vida.